E olha só essa curiosidade, o interesse por videogames aumentou ainda mais durante a pandemia. Reportagem de Caterina Achute. A rotina do Iago de 26 anos é acordar, tomar um café, pegar o controle remoto e mergulhar nos games até de madrugada. Antes da pandemia, o jovem passava 4 horas por dia jogando. Agora, o tempo aumentou para uma média de 8 horas. Iago diz que é apaixonado pelos jogos desde a infância e reconhece ser viciado no esporte. Eu me considero uma pessoa viciada em jogos. Antes da pandemia, tinha sido bem diminuída. Eu tinha colocado bem os jogos só mesmo como uma diversão. Mas agora com a pandemia, eu comecei a jogar bem mais, voltei a jogar bastante. Com a estudante, Lois dos Santos não é diferente. Ela passa de 8 a 10 horas jogando. Os jogos servem até para ajudar a jovem a se exercitar na pandemia. A estudante disse que transformou a paixão em trabalho. Faço de 3 a 6 horas lives no dia, jogando vários videogames. Agora eu estou com uma série de The Last of Us Parte 2, que é o jogo que ganhou um prêmio, como o melhor jogo do ano. E aí a gente recebe de acordo com a Twitch. Segundo o Get Ninjas, aplicativo de contratação de serviços, a procura pelo conserto de videogames aumentou 150% no período de janeiro até a primeira quinzena de dezembro. Foram mais de 50 mil solicitações ao longo do ano. O pico da procura foi no mês de maio, que em apenas uma semana, teve 7 mil pedidos em todo o país. De acordo com Sandia Coelho, diretora de parceria do Get Ninjas, a pandemia mudou o comportamento do consumidor. As pessoas também não tinham como ir até uma loja física, procurar uma assistência técnica e então passaram a buscar na internet. Isso tudo gerou esse aumento não só no mês de maio, que foi o nosso principal mês, que realmente foi o pico, mas durante todo o período de quarentena, até agora essa primeira semana de dezembro, que é o dado que a gente tem já monitorado. O empresário Cássio Rogatti, fundador de uma empresa especializada no concerto de videogames, cadastrou um negócio no aplicativo de contratação de serviços em março. E desde então, chegou a fechar uma média de 500 serviços. Com essa questão da pandemia, o mercado meio que parou. Então, a gente teve que procurar alguma alternativa. Como a gente tinha esse braço, que era a manutenção de projetor multimídia e videogame, a gente lançou, entrou num aplicativo que a minha esposa, ela já conhecia esse aplicativo da Team Ninja, e a gente começou a fazer. E começou o negócio a bombar. Segundo o levantamento da plataforma, 48% das solicitações era para o concerto de Playstation, enquanto as solicitações por Xbox somam 46% da demanda. Olha que coisa, né? Durante essa pandemia, o videogame, o grande vilão aí, muitas vezes, dos pais, porque demanda muito tempo das crianças, dos filhos, ele se tornou, pelo menos aqui, o lugar no qual o meu filho mais velho socializa com os amigos. É jogando online que ele encontra seus amigos. Então, a indústria dos games, que já era maior que a do cinema, agora deve ter disparado ainda mais acima da produção de filmes. Mas não deixa de ser o grande desafio, né? Mesmo com isso, sim, é lá que ele encontra os amigos, lá que ele se diverte junto, interage socialmente. Mas, ainda assim, é preciso limitar o tempo das crianças e dos jovens de exposição a telas e a jogos, porque pode ter um efeito, sim, no desenvolvimento deles.